Muito bem gente, vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia para você que está acompanhando a gente. A gente vai direto para o nosso digital porque a CBF confirmou as datas das quartas de finais da Série C do Campeonato Brasileiro e o Ipiranga já tem jogo neste sábado, dia 31, joga contra a equipe do Confiança lá em Sergipe. A equipe do Ipiranga que deve viajar na quinta-feira, tem um treino tático programado para sexta-feira lá em Sergipe e no jogo acontece no sábado. O segundo jogo e decisivo dessa rodada acontece aqui em Erechim no dia 7 de setembro. Lembrando que todos os jogos dessa semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C acontecem no mesmo horário. A gente vai ter a disputa do Paissanduco Náutico, o Juventude que vai enfrentar essa equipe, porque o Imperatriz, obrigado, e da Paraíba, do Maranhão, nós temos o Ipiranga e o Confiança e o São José enfrenta a equipe do Sampaio Correia na Série C. Olha, na Liga Gaúcha de Futsal, do campo para as quadras, nós tivemos uma derrota ontem do Atlântico sobre o Passafundo Futsal, o Atlântico aí que teve a vice-liderança ameaçada da Liga Nacional de Futsal. Clique aqui para mim, meu querido Fernando, para a gente dar uma olhada na tela. Mas mesmo com essa derrota, o Atlântico fica com 23 pontos na tabela e segue vice-líder. Já o Passafundo Futsal vai a 16, lembrando que o Passafundo tem três jogos a menos que os outros dois líderes, que é o Guarani e o Atlântico. O Guarani que vai a 24 pontos nessa rodada, está líder da chave. E o Passafundo fica com 16, com dois jogos a menos, podendo aí, quando recuperar esses jogos, ultrapassar o Atlântico por causa dessa derrota que aconteceu ontem à noite lá do ginásio do Capangui, jogando lá pela Liga Gaúcha de Futsal. Olha, na contracapa do Bom Dia, nós temos o destaque do futebol feminino e do Rali de Ipiranga do Sul. Eu quero lembrar para você que acontece no próximo sábado, aí vai ter transmissão ao vivo e exclusiva da TV Bom Dia. Não perde, a partir das 11h30 da manhã, tem transmissão às 12h30 da tarde, transmissão aí, se eu não me engano, às 13h30 da tarde, das rodadas, são três ou quatro voltas que vai ter lá e você vai ver os detalhes durante todo o dia aqui na tela da TV Bom Dia, nesse dia 31, neste sábado. E vamos falar de Grêmio? Vamos falar do Grêmio, olha aí, do Internacional. Pela Libertadores, o Grêmio entrou ontem no estádio do Pacaembu, lotado aí, uma renda de mais de um milhão de reais aí e acabou vencendo o Palmeiras e tirou o porco aí da disputa da Libertadores, já encaminhando a sua classificação. É o primeiro time classificado aí para a próxima fase da competição. O Palmeiras saiu na frente, um minuto depois, o menino Everton Cebolinha fez um gol importante e logo depois o Alisson, cinco minutos após o primeiro gol aí do Grêmio, acabou virando, né? Com dois a um. Como os gols fora de casa valem mais na disputa aí da Libertadores, o Grêmio fez dois, o Palmeiras fez um fora de casa, contou essa regra aí e o Grêmio acabou sendo classificado para a próxima fase, derrotando o Palmeiras, que agora vai ter que focar no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, que no ano passado já havia sido derrotado pelo Boca Juniors, também na fase, foi derrotado na Copa do Brasil e agora fica aí a questão. Já o Grêmio vira a chave de novo para o Campeonato Brasileiro e também foca no jogo da volta do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, na qual tem uma vantagem de 2 a 0. O Internacional joga logo mais às 9h30 da noite contra o Flamengo para tentar também uma vaga na próxima fase da Libertadores. Olha, se a vida do Grêmio era difícil ontem, a do Internacional é muito mais complicada. O time precisa reverter aí o placar de 2 a 0 do primeiro jogo no Baracanã e agora o jogo acontece no Beira Rio aqui em Porto Alegre. Nada demais para os colorados. Vamos acompanhar e ver como é que vai ser esse jogo hoje à noite, a partir das 9h30. Também hoje tem a decisão lá do Boca Juniors e da LDU para ver quem vai ser mais um classificado. E amanhã tem a última rodada aí do River Plate e também, se eu não me lembro, e o Serro Portenho para também ver o último classificado dessa fase da Libertadores. Os detalhes você vai acompanhar tudo em jornalbondia.com.br. Tá bom? Gente, agora está chegando a previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia.